Alô, os meninos, boa viagem! Vai com Deus! Boa! 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 Boa, velho! Boa, velho! Boa viagem aí, pessoal, os meninos! Vai com Deus! Boa, velho! Boa! Bom dia, bom! Boa, bom dia! Boa, velho! Boa, meninos! Boa viagem, viu? Boa! Tão bom dia pra vocês! Boa! Boa, velho! Boa viagem! Ô, bom dia! Bora, velho! Fora! Alô, os meninos! Boa viagem! Vai com Deus!